As águas pondam nela toda sorte de armas, flores e de luz. Colocou animais para habitarem a terra, peixes para povoar nos rios, mares e árvores nos céus. Estando a terra pronta, Deus forou a criação com sua mais amada obra, do homem e a mulher, filiados à imagem de Deus, com seu caráter, com sua essência. Aqui começa a história da humanidade. Certo dia, homem e mulher avisados que deveriam obedecer cada palavra que Deus quiser, enganados por Satanás, desobedecem a Deus e são afastados da sua presença. Assim, a humanidade se afastou do seu Criador, deixando uma herança cruel e amada do pecado. Anos mais tarde, Deus levanta um homem chamado Abraão e ergue uma nação chamada Israel para que, da sua descendência, venha o desejado de todas as nações. Porém, este mesmo povo se afasta de Deus e é espalhado pela terra. Neste momento, o homem encontrava-se afastado de seu Criador. Deus, amando tanto sua criação, dá ao homem uma promessa de esperança. O retentor seria o desejado de todas as nações. Deus envia seu Filho Jesus para ser o caminho, a verdade e a vida. O caminho este uniria novamente Deus e o homem.